Antes de mais nada, dê like, se inscreva, compartilha e seja membro. Agora fiquem com o vídeo. Cara, na moral, o brasileiro tem que ser estudado. A PM fez uma campanha, leve uma arma e ganha um alimento. A mulher levou um míssil e foi presa. Caralho, só tem que dar. Legenda por Sônia Ruberti